Ai meu Deus do céu E ai mais uma vez né Eu vou reclamar Fazer o que? Que isso aqui não tem defesa Isso aqui não tem defesa Até na época Quando foi com o Spider-Man A gente ficou meio assim Porque porra, beleza, o Spider-Man ele É A gente não sabe como é que funciona aqueles direitos da Sony É Se ela manda 100% Ou que pode ou não ficar no serviço Beleza, ali a gente realmente Não sabe Mas quando se trata de jogos como Uncharted The Last of Us Gran Turismo God of War, sei lá O próprio Horizon Cara Você, assim, por ser IPs Completamente 100% Delas é da Sony Você, porra Você, tipo assim, você acha que Você não acha normal A empresa vir E anunciar os jogos que estão deixando O catálogo de serviço Horizon Forbidden West Irmão Isso aqui não dá, cara Cara, Sony Você está de sacanagem com a minha cara Entendeu? Eu poderia deixar passar? Poderia Eu tenho um jogo comprado Está aqui Eu platinei no lançamento Eu poderia deixar passar Mas eu não vou deixar passar Porque isso é uma sacanagem Isso aqui é uma sacanagem A porra da empresa Tirar o próprio jogo do serviço Que a gente sabe Que é 100% dela Ah, vai tomar no teu cu, cara Isso aqui não existe não, velho Isso aqui não existe Isso aqui é uma vagabundagem Da maior Não existe como você defender Uma porra dessa aqui, cara Entendeu? A Sony tirasse Seus próprios jogos do serviço Se a gente estivesse falando De um jogo Que tivesse alguma licença de música Como acontece na Microsoft Ela não tira Não só o jogo do serviço Como tira da loja inteira O que eu também não concordo Eu acho É uma patifaria Né? Esse negócio de direitos De, né? De música De, sei lá De qualquer coisa E aí a empresa não renova E tira da loja Tira de tudo Não concordo Mas até aí a gente entende Tirar do serviço Porque está saindo da loja também Porra Agora Você Um jogo Que vai continuar na loja Normal Tal E você tira do serviço Seu próprio jogo A gente não está falando De uma multiplataforma Porra A gente está falando Do seu próprio jogo, cara Do seu próprio jogo, velho Isso aqui é ridículo Isso aqui é ridículo, Sony Ridículo Você é ridícula Porra Tá aqui, ó A Sony atualizou A sessão da PS Stock indica quais jogos Deixam a PS Plus Extra e Deluxe De setembro de 2024 E aqui está uma lista Dos jogos que estão deixando O catálogo Olha que maravilha Nós temos aqui o Horizon Forbidden West Ambas as versões Marvel Midnight Suns PS4 e PS5 Dragon Ball Xenoverse 2 Que tem um asterisco Que se eu não estou enganado Ele só era via stream Então não estava disponível Para a gente mesmo Alien Isolation Que inclusive eu joguei Eu até indiquei o jogo Então corre para jogar Porque vai sair do catálogo E se você não puder jogar Cara, ele está sempre em promoção A 30 reais No máximo 40 Eu acho que vale a pena Nier Replicante Esse Nier Replicante Ficou pouquíssimo tempo Nem está tanto tempo Assim no catálogo Mas já está saindo Você entendeu que catálogo É algo tipo assim Que serviço Tem um lado bom Mas tem esse lado horrível De que você nunca sabe Quando o jogo vai sair Esse Nier Replicante Eu tenho vontade De jogar ele Né Só que tudo dentro Do meu tempo E não pode ser Dentro do tempo Do serviço Que aí parece que Eu me sinto pressionado A jogar a porra do bagulho Porque a qualquer momento Ele pode ser anunciado Para sair Né E aí vai sair Aí temos aqui um Como é que é? Espire Sei lá que porra de jogo É esse aqui Que eu não sei falar O nome não Tá Cloudpunk Star Ocean O Integrity Que é o mais recente Dos Star Ocean É tirando o remake Tá Ele é o mais recente Assim tirando o remake Ou remaster Né Star Ocean The Divine Force Star Ocean É First Departure Não sei falar essa porra Star Ocean Estão tirando todos os Star Ocean Né Enfim Todos os Star Ocean Aqui Os últimos é o The Last of Us E o The Two E The Off Time Que eu tenho que voltar a jogar isso aqui Que eu não terminei na época Porque ele tava crashando muito Então esses são os jogos Que tão saindo daqui É uma perda aí Considerável Pra quem curte a franquia Star Ocean Por exemplo Aqui Todos eles Tirando o Integrity E o resto Se eu não tô enganado É da Plur Deluxe Né E a maior vergonha E a maior vergonha é o Forbidden West Uma IP da Sony A gente tá falando de De IP da Capcom Da Rockstar Porra É a sua própria IP Sony Caraca Eu penso que a própria IP Da empresa Se não sair da loja Tem que ficar eternamente No serviço Cara Ou você acha que Tirando do serviço Vai vender Você acha que vai vender Mesmo Essa porra Não vai cara Então deixa a porra Do bagulho ali Pra quem quiser jogar Conhecer Entendeu Porra não Cara É Olha O serviço Cara É o que eu falo Esse serviço Da Sony No começo Cara Ele era um serviço Assim que você olhava E falava Porra É um serviço Pro consumidor É um serviço Que agrega Hoje em dia É aquele serviço Tipo Sei lá Parece que está Capengando É serviço Capenga Entendeu Tem que ter uma rotatividade De jogos Tem Mas eu penso que Quando os jogos São seus São suas propriedades Intelectuais Eles tem que ficar Ali eternamente Até para Para chamar a atenção Do público Para o pessoal Olhar e falar assim Porra Olha só Quando você assina A Plus Extra Todos os principais Jogos da Sony Estão ali Talvez Com exceção do Spider-Man Que aí a gente Como eu falei No início do vídeo A gente não sabe Realmente Spider-Man Porra É 100% Da Sony É só para fazer jogo Se ela manda Que pode ou não Ficar no serviço A gente não sabe Então isso aí Dá para passar pano Entendeu? Agora Quando se trata Da herdela Mano Não dá Todos os jogos Tem que estar lá Entrou Fica eternamente Porque porra A pessoa chega Assim E fala Porra Vamos supor Você vai conversar Com a pessoa A pessoa te pergunta Porra Qual que vale mais a pena Playstation e Xbox Você fala ali No Playstation Você entra lá Tem os catálogos De jogos do Playstation Xbox tem os dela Além de entrar no Day One Especifica isso para a pessoa Porque de repente Ela pode ter vontade De jogar no dia do lançamento E aí você deixa a pessoa Escolher O que ela gosta mais Se ela vai sentir mais fotos Exclusivas de um Ou do outro E isso vai fazer Diferença a Day One Entendeu? Agora Nem isso dá para você Falar do Playstation Porra Fala assim Cara Catálogo da Playstation Plus Deluxe Da Extra No caso Para quem entra no início Ainda é bom Só que nem os jogos Da Sony Fica lá direto Chega depois de uma hora Ela tira Os próprios jogos Nem isso dá para você Defender essa merda Porque os próprios jogos Ela tira Mano Isso aqui é inacreditável Isso aqui Isso aqui é intancável Isso aqui realmente Não dá para defender Não dá para defender É vergonhoso É patético Tá? É patético E cara É isso É isso É um serviço que Começou muito bem Né? Começou muito bem O serviço da Plus Começou bem para caramba Tá? Só que Cara Hoje É vergonhoso Hoje é vergonhoso Não vai Se Vou ser sinceríssimo Com vocês Cara Pode valer Muito a pena Para quem chega Agora no Playstation Para quem já está no Playstation Há um bom tempo Tipo eu Já tem uma biblioteca Relativamente bem montada Cara Eu para mim Penso seriamente Em regredir para o essencial Porque eu preciso jogar online Né? Porque de resto Não acho que vale a pena Manter É mais fácil Você pegar um jogo aqui Outro ali Em promoção Entendeu? Porque Porra cara A Sony Ela não Sinceramente O fato de ela Quando eu digo Que ela não está investindo Pesado Eu não quero que ela Traga jogos Day One Não é isso A questão Né? Isso Para mim Eu mesmo prefiro Se eu quero jogar O Day One Eu vou lá e compro A questão não é essa A questão é Porra É você deixar O seu catálogo Recheado de jogos Interessantes Principalmente Para quem é novato Porra Principalmente Para quem é novato Porque se a pessoa Chega agora Eu vou falar O que tem o que? Vou falar Quais jogos Impressionantes Tem na Playstation Porque a pessoa Ainda tem seus gostos Pessoais Né? A pessoa não vai gostar De todos os jogos Que eu gosto Que você gosta Cada um tem um gosto Diferente Aí eu chego assim Porra cara E você olha Ah saiu Horácio Daqui a pouco Ela está tirando Demon's Souls Daqui a pouco Ela está tirando Retorno Daqui a pouco Ela está tirando Diversos jogos Faz sentido Para você A Sony não manter Suas próprias IPs Na assinatura Isso é ridículo Seria a mesma coisa Que a Microsoft Chegar Porra não Eu estou tirando Aqui o Tirando o Forza Que eu sei que ela tira Por causa de licenças De música E tira da loja também Mas é É como se a Microsoft Chegasse hoje E falasse assim Galera Vou tirar o O Gears of War Vou tirar o Gears of War Do Game Pass Vou tirar o Halo Está lá Até hoje Desde que Que eu sei que existe Game Pass Tirando Forças Rorais Do jogo da Microsoft Estão lá Se não tem esse bagulho De direitos de música Da atirada da loja Fica tudo lá Bom É isso né Fazer o que é Mas é eu Que só reclamo muito Eu poderia ficar quieto Eu poderia Eu poderia Mas esse vídeo aqui É para abrir Os olhos de vocês Eu falo Não adianta eu Falar sozinho Adianta eu Reclamar Eu sozinho Reclamar Os outros canais Foda-se Né É para os outros canais Danem seu consumidor Eu estou aqui falando Por vocês também Essa porra Entendeu Caraca A gente pode gostar Para caraca Da marca Pode amar A Playstation Mas a gente não pode Ser cego Isso aqui é completamente zoado É completamente zoado Bom Falei o que tinha para falar E aí fica por conta de vocês O que vocês vão fazer Se vocês vão ficar quietos Se vocês vão reclamar também Porque se a gente fizesse Bastante barulho A empresa pressaria Duas, três, quatro vezes Antes de tirar Seus próprios jogos de serviço Né Mas enfim Bom Vou deixar o link na descrição Ou no comentário fixado Sei lá Comenta embaixo no vídeo aí Deixa o like Compartilha E eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis Fica com Deus